Olá para todos e vamos a mais um estudo como é o inferno segundo a bíblia o que diz a bíblia sobre o inferno existe pessoas hoje no inferno ou terá somente no lago de fogo após o juízo final existe pessoas hoje apanhando sendo açoitado como dizem em alguns testemunhos por aí de pessoas que dizem ter sido arrebatadas para lá e viu demônios torturando pessoas vamos ver o que a bíblia fala sobre essas questões a bíblia tem a resposta e é isso que vamos ver a partir de agora e se gostar dê um joia para ajudar na divulgação do vídeo a palavra inferno não está nos originais da bíblia esta palavra tem origem no latim infernos que significa mundo ou habitação dos mortos muitos religiosos que negam os ensinos acerca do inferno criticam a palavra inferno porque não está nos originais a palavra pode não existir nos originais mas o conceito de um lugar de punição pelo pecado existe tanto rádiz seol guiena aponta para este lugar de tormento a maioria das religiões cristãs acreditam na existência existência do inferno literal e também acreditam que já existe pessoas lá são poucas as religiões que negam a existência do inferno como as testemunhas de jová que dizem que o inferno de fogo não existe que o inferno é é a sepultura comum da humanidade e que o inferno é símbolo de destruição eterna e não é literal mas a bíblia mostra de forma literal são eles que tiraram o sentido literal para dar a interpretação que o corpo governante quer e os cientistas dizem que hoje o inferno não existe haverá o lago de fogo após o milênio mas essas duas seitas estão erradas vamos provar na bíblia que eles estão errados e que o inferno já existe vamos ver primeiro se já existe o inferno hoje ou será algo para o futuro vamos ver a bíblia prova que o inferno já existe o lago de fogo será para o juízo final mas o rádiz ou seol já existe em segunda pedro 2 verso 4 diz que os anjos que se rebelaram no céu contra Deus foram presos no inferno e não diz que serão presos diz que foram no tempo presente vamos ler veja aí porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram mas havendo os lançados no inferno os entregou os entregou no tempo passado as cadeias da escuridão ficando reservados para o juízo veja que foram lançados os anjos assim que foram expulsos será se Deus fez o inferno assim que o diabo foi expulso ou ele fez o inferno antes de ser expulso porque sabia que satanás iria se rebelar mas de qualquer forma quando satanás foi expulso o inferno já existia o inferno aqui segunda pedro 2 verso 4 é tártaro prisão dos anjos caídos a bíblia não diz quando foi feito mas assim que os anjos foram expulsos do céu foram presos lá em Mateus 25 verso 41 diz que Jesus dirá aos que estiverem à sua esquerda dirá assim apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado no tempo presente para o diabo e seus anjos isso Jesus dirá no final da grande tribulação no julgamento das nações e veja que diz no tempo presente preparado o lago de fogo indicando que no final da grande tribulação o lago de fogo já existirá porque ele disse fogo eterno fogo eterno é o lago de fogo é alguém então no final da grande tribulação já existirá o lago de fogo e o inferno como prisão também já existe porque os anjos que se rebelaram foram presos lá o lago de fogo existirá antes do juízo final pois o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo no início do milênio e satanás no final do milênio antes do juízo final então a ideia do adventismo que o lago de fogo só haverá após milênio não tem base bíblica são histórias contada por ellen white ea turma deles e eles acreditam os ensinos do adventismo e das testemunhas de jová acerca do inferno não tem fundamento bíblico até aqui ficamos sabendo que o inferno já existe hoje agora como é o inferno como será o sofrimento já existe pessoas lá na parábola do rique lássaro fica provado que o perdido quando morre vai para lá da mesma forma que o salvo vai para o céu para o paraíso se o inferno é a sepultura como ensinam as testemunhas de jová então porque expressa tanto sofrimento o sofrimento existe sofrimento na sepultura na parábola do rique lássaro nos versos 22 e 23 está escrito e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de abraão e morreu também o rico e foi sepultado e no rádiz ergueu os olhos em tormento as tejotas dizem que rádiz se aplica apenas para a sepultura também mas não é só sepultura se fosse apenas sepultura como que o rico iria ter consciência na sepultura e sofrer na sepultura seria estranho a palavra rádiz aqui foi aplicado para inferno inferno literal e não somente para a sepultura como querem os seguidores do corpo governante e de rússio então podemos crer e quem morre perdido vai para o rádiz que é o mesmo que seol no hebraico aguardar o juízo final da mesma forma que tem anjos caídos presos no inferno aguardando juízo além do lago de fogo a bíblia não dá detalhes afirmando que existem pessoas sendo torturadas por demônios isso é mais baseado em testemunhos de pessoas que afirmam terem sido arrebatadas para o inferno e visto essas coisas eu mesmo conheço pessoas de deus que foram arrebatadas lá então é possível sim além do lago de fogo a bíblia não não dá detalhes afirmando que existem pessoas sendo torturadas por demônios a bíblia cita o sofrimento no lago de fogo a bíblia diz que no inferno haverá pranto e ranger de dentes que o lago de fogo o nome de estudo lago de fogo então é claro haverá pranto ranger de dentes pessoas vão se descabelar e ranger os dentes de dor jesus disse onde se o bicho não morre e o fogo nunca se apaga é um fogo eterno e o sofrimento será proporcional ao que a pessoa foi aqui na terra o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos com corpo e tudo no lago de fogo mil anos antes que satanás eles vão passar o reino milenar no lago de fogo em apocalipse 19 verso 20 diz que o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo vivos antes do reino milenar começar e quando o reino milenar terminar satanás será lançado isso tudo antes do juízo final contrariando o que ensina o adventismo que diz que o lago de fogo será após o milenar negativo no livro de isaías diz que satanás será lançado no mais profundo do abismo a pior parte será a do diabo e o anticristo falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo são as piores partes são as piores situações né de sofrimentos e quanto às pessoas será pior para aqueles que conheciam a verdade mas não a obedeceram o castigo será proporcional quem conhece a verdade se tratando de seres humanos os que conheciam a verdade ficará com a pior parte lucas 12 verso 47 48 os prova isso veja aí e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade será castigado com muitos açoites esse aquele que soube a vontade de deus mas não obedeceu mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite com poucos açoites será castigado então quem não conhecia o evangelho mas viveu no pecado será castigado do mesmo jeito porque o pecado não não entra no céu e aquele que soube a vontade de deus mas viveu no pecado irá para o inferno mas seu sofrimento vai ser maior do que aquele que não conheceu mas viveu na prática do pecado ver que diz que qualquer que muito for dado muito mais se lhe pedirá e o que muito mais confiou muito mais se pedirá isso indica que quem conheceu a deus e a sua vontade será cobrado muito maior será a cobrança do que aquele que não conheceu mas viveu na prática do pecado mesmo sem conhecer a verdade existe conhecimento moral de deus que deus dá a todas as pessoas não matarás não furtarás não adulterarás não fazer maldade para ninguém quem faz maldade é porque é mal este é um conhecimento moral que deus dá para todo ser humano independente de conhecer o evangelho não fazer o mal é uma questão de caráter de personalidade ruim né e essas pessoas também serão condenadas mesmo sem conhecer o evangelho que o evangelho inclui a bondade então se gostou dá um joinha para ajudar a divulgação e se não esqueça se inscreva para ajudar o canal e até o próximo e aí Obrigado.